No documento que meu irmão recebeu, observei que o objeto da CPI hoje são duas empresas, a saber, LBLV e 18K Ronaldinho. Sobre a empresa LBLV, eu não conheço ninguém da empresa LBLV, eu nunca tive contrato direto com ninguém da empresa LBLV. A campanha de marketing para a empresa LBLV foi contratada pela Agência de Publicidade e Negócios de nome TaylorMediaLTD. Tal empresa é tão radicada em Israel e possui a conta de marketing da empresa LBLV. Eu prestei declarações à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco, auxiliando no inquérito Latramita sobre a LBLV. Sobre a empresa 18K Ronaldinho, diferente do que está sendo divulgado por esta CPI, não é verdade que sou fundador e sócio proprietário da empresa 18K Ronaldinho Comércio e Participações LTDA, CNPJ 14, 162, 223, 001, 60. Repete-se, eu nunca fui sócio da empresa 18K Ronaldinho Comércio e Participações LTDA. Os sócios tal empresa são os senhores Rafael Honorário Nunes de Oliveira e Marcelo Lara Marcelino. Eles utilizaram indevidamente o meu nome para criar a razão social dessa empresa. Inclusive, eu já fui ouvido pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na condição de testemunha. Eu jamais participei da empresa 18K Ronaldinho Comércio e Participações LTDA. Eu jamais autorizei a utilização do nome e imagem por tal empresa.